Dedo das mãos Um, dois, três, quatro, cinco Na mão esquerda Um, dois, três, quatro, cinco Na mão direita Um, dois, três, quatro, cinco No pé esquerdo Um, dois, três, quatro, cinco Dedo das mãos Dedo dos pés Temos cinco em cada um Dedo das mãos Dedo dos pés Vamos contar Vou te ensinar Um, dois, três, quatro, cinco Na mão esquerda Um, dois, três, quatro, cinco Na mão direita Um, dois, três, quatro, cinco No pé esquerdo Um, dois, três, quatro, cinco Dedo das mãos Dedo dos pés Temos cinco em cada um Dedo das mãos Dedo dos pés Agora você aprendeu Dedo das mãos Dedo dos pés Dedo das mãos